Fala aí Minasada, beleza? Aqui é o Kima trazendo mais um vídeo para o canal e como vocês já estão vendo, painel de login novo, ou seja, atualização, é Minasada? Saiu finalmente aí, eu vou estar fazendo a review da atualização do CF Mobile X na atualização de dezembro, trazendo inúmeras novidades. Então se você já gostou, já deixa aquele like no começo do vídeo que já ajuda muito e se inscreva no canal, não custa nada, você vai estar me ajudando, Minasada. Eu estou doido para bater essa meta de 11k logo, para começar a sonhar com 12k, então vamos que vamos Minasada, eu acredito que dá para bater, tá faltando um pouquinho, dá aquela moral, ajuda o tio e vamos que vamos, roda a vinheta que vocês vão saber o que é agora. Minasada, vamos lá, vamos começar com a review da atualização, como vocês estão vendo, já tivemos mudança no layout, como eu falei para vocês, já está diferente, já está com um tema totalmente natalino, e, mano, já está cheio de recompensa, o CF Mobile está cheio, eles estão dando uma arma de graça, velho, arma de graça tudo que é maneira. Começando aqui, vocês estão vendo, para quem não tem, para quem quiser completar kit, está aí, permanente, eu já tenho, então, mano, está sensacional, eles estão dando muita coisa boa. Está vendo, começou a temporada da Season 3 do PUBG, aí está vendo, você bater objetivo, pá, mano, está várias paradas aqui, inclusive tem caixas antigas também das armas antigas, então, tipo, algumas coisas da antiga vai continuar pelo que eu estou vendo. Beleza, mano, aí, ó, isso aqui são as premiações, está ligado, para quem você for batendo as metas da semana, aí você vai completando, beleza? Está aí todas as missões, vamos lá, vamos ver o que tem aqui para fazer. Mano, no mercado, pelo que eu vi, não chegou a chuva aqui, não chegou nada, velho, não chegou nada, ah, não, 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 tem umas promoçãozinhas rolando aqui, Ih, mano, ó, o kit soberano voltou, velho, fazia tempo que essas armas não estavam aqui, elas voltaram, elas tinham dado uma sumida e voltaram, tem arma na promoção, velho, algumas armas estão na promoção também, está maneiro, está maneiro, a roleta também, eles fizeram uma roleta customizada aqui, ó, na roleta de 100, tá, eles botaram novas armas aqui, está diferente um pouquinho, né, isso aqui é arma de evento, no caso, é roleta de evento, e tem um evento muito bacana aqui, é um evento que está valendo muito a pena, menossada, ó, clica aqui, pá, é o evento da Capredador, velho, está vendo, ó, vocês batem as metas e aí você vai ter que encher essa barra, quando você encher essa barra toda, você pega ela permanente, menossada, eles estão dando a Capredador permanente, eu quero, na moral, eu quero muito essa Cap, velho, que eu vou ficar com a sexta Capredador na conta, só vai ficar faltando uma, uma ou não, duas armas, né, que é a Cris e a RB12, mano, está faltando só isso, velho, ó, ela está bonito, cara, evento bacaninha, né, você tem que juntar 3 mil pontos para trocar por ela, pegar ela permanente, sendo que você já pode usar ela de forma improvisada, né, que eles deram provisoriamente ela, está vendo, bateu a meta, fica com ela permanente na sua conta, está sensacional, menossada, isso aqui, pô, ficou bem top, e tem uma coisa também, nos mapas, chegou também a Olho de Águia HD, versão de Natal, velho, esse mapa ficou muito bonito, na moral, em detalhe ficou muito bonito, mas provavelmente deve estar muito, muito pesado, menossada, eu vou estar fazendo também uma, uma, uma review dessa Cap, fica tranquilo que eu vou fazer uma gameplay com ela, jogando com ela para vocês verem como é que está, ficou muito bonito, está bem bacana, e ficou top pra caramba essa atualização, então menossada, estou finalizando o vídeo, foi mais ou menos isso, né, não, não foi tanta coisa assim, mas, é, sempre atualização é bom, porque você vai chegando coisas novas, tal, e o Sai 2.0 também, ficou bem top, ficou bem bacana, menossada, estou finalizando o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like para fortalecer, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, e claro, fica com o último vídeo, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho